Alô você meu povo, ei povo do Enari, povo que tá todo ansioso nesse chat aí, que que é isso gente? Bom dia, bora, bora, estourou foi tudo, acho que foi, quem estourou foi a Débora com o horário hoje né? Mas deixa ela comigo aqui, ela tá desculpada, tá mamãe, tá desculpada, e aí, braço pro Natália, pra Alécia, pra Sara, pro Leandro, vambora? Vamos fazer aqui uma revisãozinha, ó, era pra ser a revisão de véspera, mas agora não vai ser, vai ser revisão da reta final, então vamos comigo tá? Começou oficialmente a revisão da reta final, vamos lá, exame nacional de residência, farmácia, revisão da reta final, Separei alguns tópicos pra vocês, então vamos lá, olha aí, continua o mesmo padrão do ano passado, eu dei uma olhadinha, tá lindo, e vamos que vamos, hein? Vamos começar com questão? Vamos conversar sobre essa aqui, ó, no que tange as interações medicamentosas, é correto afirmar que, vamos lá, interação medicamentosa, hein? Ó, eu acabei de falar dessa questão, interações farmacocinéticas e interações farmacodinâmicas, deixa eu perguntar aqui, se você tava tendo oportunidade de ver a revisão que nós fizemos agora há pouco pra UFMG, tá, pra farmacêutico, eu acabei de falar dessa questão, coincidência ela tá aqui nos dois materiais, eu não me lembro que eu tinha separado. Essa questão vai trazer aquela conversa clássica sobre definição de uma interação farmacocinética e uma interação farmacodinâmica, tá bom? Você vai ver que normalmente as questões de prova vão ficar trocando aí as definições, tá? E aí já tem gente jogando aí a letra, vamos ver então, já tá jogando a letra D, porque com certeza o Gé Moraes acabou de assistir a outra revisão, né Gé? Tô de olho em tu, hein? Então letra A, interações farmacocinéticas são aquelas que os efeitos de um fármaco são alterados na presença de outro ou no seu sítio de ação. Não, quando a gente falar sítio de ação, a gente tá falando de uma interação do tipo o quê? Farmacodinâmica, ok? Dinâmica. E letra B, você já sabe que rolou a troca, né? Interações farmacocinéticas ocorrem quando um fármaco modifica o processo pelo qual o outro é absorvido, distribuído, biotransformado, excretado. Opa, para aí meu amigo, aqui a gente tá falando de cinética. Na letra C, medicamentos administrados por uma infusão contínua são mais susceptíveis a interações farmacêuticas. Tá correto. Em especial quando o uso é concomitante em multivias. Pelo contrário, multivias ele vai trazer segurança, tá? Pra quem trabalha no ambiente hospitalar, vai lembrar que multivias é aquele uso da famosa torneirinha. Torneirinha. Ou torneira de três vias. Tá? A gente tem a torneira de três vias. E a gente faz isso por quê? Multivias me dá a garantia de que eu não tô infundindo drogas ao mesmo tempo. Então se ele tiver uma única via, esse realmente vai ter bastante risco, né? Na letra D, a gente vai ter o seguinte, as interações moderadas podem resultar em uma exacerbação das condições clínicas do paciente ou requer uma alteração na terapia. Interação aí do tipo moderada. Acima dela, só se for uma interação do tipo grave, tá? Ou então fatal. A gente tá falando de interações, tá? Interações medicamentosas. Fica bem atento aí, tá? Moderada e grave, tá? Então, letra D. Realmente o meu amigo G.E. Moraes acertou aqui a questão aqui, que é a questão da letra D. As interações farmacocinéticas são mais frequentes? Até que são, mas são facilmente previsíveis. Ó, não tem previsibilidade não, tá? Principalmente se a gente tá falando dos nossos pacientes idosos ou da pediatria, tá? Combinado? Fica aqui também a explicação pra você. Se você precisar, no teu material, faz o download do material aí, a explicação tá bonitinha. Então, o download já deve estar disponível. Vamos de questão da banca OACP mais uma vez, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre infecções hospitalares. Você que vai entrar no ambiente... Ó, você vai entrar no ambiente hospitalar. Particularmente falando, vamos aqui, né? Impossível não falar de infecção hospitalar. Então, eu separei aqui alguns tópicos de infecção hospitalar pra gente, tá? Coleguinha, você tá indo pro ambiente hospitalar. Com certeza vai cair algo de hospitalar nessa parte de infecções aqui. Vamos lá comigo. Atenção. Verdadeiro ou falso? Vai marcando. As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais. A sua prevenção, o seu controle, envolve medidas de qualificação da assistência hospitalar e da vigilância sanitária. Vamos lá. Vamos pro seguinte. Você acha que tá certo ou tá errada? Verdadeiro ou falso? Outra. Programa de controle de infecções hospitalares. Ó, é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Outra. Infecção comunitária. É aquela constatada ou em incubação no ato da admissão daquele paciente, desde que não tenha relacionada com a internação anterior nesse mesmo hospital. E por último, vigilância epidemiológica das infecções hospitalares é a observação ativa, sistemática, contínua de sua ocorrência, da sua distribuição entre pacientes hospitalizados ou não e dos eventos e condições que afetam o risco da sua ocorrência, com vistas à execução oportuna de ação de prevenção e controle. Pra mim tá tudo certo. E pra você? O que você acha? Tudo certo? Todas as questões estão o quê? Corretas. Tá bom? Todas. Todas aqui estão corredas nessa questão. Deixa eu aproveitar e explicar rapidinho cada uma, tá? Verdadeiro, primeiro, infecção hospitalar é isso significativo? Sim. Tá? Então tá correto. A gente tem realmente que fazer medidas que envolvem a qualificação da assistência hospitalar. A segunda, as ações mínimas necessárias a serem desenvolvidas, deliberadas sistematicamente, com vistas à redução máxima da incidência de gravidade, elas estão contidas em um programa de controle de infecção hospitalar. Outra, a definição um pouco aqui sobre a infecção comunitária. Aquela constatada aí, incubação no ato da admissão do paciente. O que é comunitária? Infecção que está associada a uma complicação, extensão, que já está presente lá no meio da comunidade. O próprio nome já está falando. Ok? Beleza? E, por último, vigilância epidemiológica da infecção hospitalar é extremamente importante. Eu quero que você entenda bem a infecção comunitária, tá? Aquela constatada é uma incubação no ato da admissão do paciente. Esse enunciado que a banca pegou, ela vem da portaria 2016, hein? Tá? Então, fica atento. A infecção está associada com uma complicação ou extensão de infecção já presente na admissão. A menos que haja uma troca de meu organismo com sinais e sintomas fortemente sugestivos de aquisição de uma nova infecção. Ou seja, ele trouxe do mesmo hospital. Ele teve alta, ele voltou. Não é mais comunitária, hein? Ok? Infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplancetária, essa ainda não caiu em prova, então fica atento. Infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplancetária, placentária, é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento. Por exemplo, herpes simples, tá? Toxoplasmose, rubel, citomegalovírus, sífilis e artes. E as infecções recém-nascidas associadas com bolsa, rota superior, 24 horas, tá? O que você tem que entender dessa infecção comunitária para CCIH? Infecção comunitária. Quer dizer que esse paciente, suponhamos, pneumonia, acontece muito com pneumonia. A pneumonia, o paciente chega já no hospital com aquele quadro de pneumonia. Então você classifica ela como pneumonia comunitária. Agora, ele tá internado, entrou pra fazer um procedimento, foi lá pra dentro do centro cirúrgico. E ele ficou lá no centro cirúrgico, no respirador, e ele voltou. Dali, no outro dia, ele apresenta o quadro, o início do quadro de pneumonia. E aí, essa pneumonia é uma infecção do tipo hospitalar. Ele, quando foi admitido, ele não tinha esse quadro. Combinado? Vamos ver mais alguns conceitos rapidinhos, ó. Conceitos, então. A infecção, então, hospitalar, é aquela adquirida logo lá, depois da admissão do paciente. E ela se manifesta durante a internação. E também, aqui é pegadinha, hein? E também após a alta. Quando puder ser relacionada com aquela internação. Ou procedimentos hospitalares. Então, é aquela velha situação. Olha o que pode acontecer. O paciente tá internado, fez o procedimento, observou, tá tudo bem, recebeu a alta. Aí, ele volta pra casa. Lá em casa, aí, ele pegou pneumonia. Ele começa a desenvolver um quadro de pneumonia. Ele volta de novo, já na mesma semana, já ruim. Então, automaticamente, essa infecção que ele tá recebendo na admissão, é uma infecção de que tipo? Infecção do tipo hospitalar. Porque já tava antes. Toma bastante cuidado entre as definições entre infecção comunitária e hospitalar. E aquela que eu falei da infecção que acontece, aparece, ela surge no ambiente hospitalar. Mas, ela aconteceu por via transplacentária. Essa daí, pra mim, eu aposto muito nessa questão, hein? Ok? Combinado? Vamos mais uma só. E olha aqui. Quando desconhecer... Hospitalar agora, hein? Quando desconhecer o período de incubação do organismo, não houver evidência clínica. Mas, olha aí. Convenciona-se a infecção hospitalar, toda manifestação clínica de infecção, que se apresenta a partir de 72 horas após a admissão. Essa é questão de prova bem frequente. Tudo bem? Ok? Maravilha, né? As infecções hospitalares têm focos de contaminação e de propagação. Inclusive, nós, né? Eu coloquei aqui, focos de contaminação, catéter urinário, procedimento cirúrgico, catéter venoso central, ventilação mecânica, são focos de contaminação. E, entretanto, de propagação não está aqui. Quem é o foco de propagação? Me conta aí. Nossa! Falta de higiene das mãos, hein? E ela vai estar entre as metas internacionais aí que nós precisamos traduzir segurança do paciente. Higiene das mãos é importante, tá? A Ana Clara Cardoso mandou o professor, Alexandre, é o melhor. Gente, por favor, vamos seguir o exemplo da Ana Clara? Vamos colocar elogio nesse chat aí? Vamos? Que aí eu animo mais. Vamos lá. Eu preciso de chat, hein? E o farmacêutico é importante nessa comissão de controle de infecção hospitalar? Ah, se é. Menino do céu, eu preciso. Portaria do gabinete do ministro, tá? Gabinete do ministro 2016. O farmacêutico é considerado parte fundamental na prevenção. É obrigatória a participação do farmacêutico de um nível, né? Eu falo do farmacêutico, mas o texto da portaria fala assim. É obrigatória a participação de um profissional de nível superior. Por favor, representante do serviço de farmácia hospitalar na CCIH. Gente, representante da farmácia de nível superior, pra mim, é quem? É o farmacêutico. Combinado? Beleza? A portaria tá aí, só pra trazer aí uma parte lúdica. E agora vamos pra aquilo que acontece em questão de prova. O programa de controle de infecção hospitalar tá dentro da descrição dessa portaria. E vai falar que é o conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima do caso de incidência e gravidade de infecção hospitalares. Mais uma. Esse programa tem que contribuir, tá? Vai ser feito junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então o programa tá feito e a CCIH que faz o programa, tá? Mais uma. Essa daqui é boa de questão, hein? CCIH vai ser composta por profissionais da área da saúde de nível superior. membros da CCIH vão ser de dois tipos, consultores e executores. Os membros consultores, quem são? Guarda, gente, guarda isso aqui. Questão boa. Membro do serviço médico, enfermagem e farmácia. O laboratório de micro, pra dar alegria pro infecto. E alguém da administração. Ó, o farmacêutico, ele é membro consultor da CCIH. Tem que acontecer. Combinado, então? E vamos, então, aproveitando, se eu falei de CCIH, metas internacionais da segurança do paciente. Meta internacional, número um, identificação correta do paciente. Beleza. Meta dois, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Ótimo! E agora a farmácia entra, basicamente, principalmente, né? Na meta três, a farmácia entra. Melhorar a segurança do uso dos medicamentos. Nós estamos inseridos mais na meta três. A meta quatro é garantir o local correto de um procedimento cirúrgico. Meta cinco, queremos reduzir a infecção associada ao cuidado. E aqui entra a lavagem das mãos. Aí entra todo mundo, tá? A lavagem... Não, lavagem não. Vamos falar mais bonitinho. E higiene, né? Que é o correto. E higiene, né? Das mãos. Impressionante como fazer uma boa higiene, uma campanha na CCIH, resolve abaixar o nosso índice de contaminação de infecção hospitalar. Meta seis, vamos reduzir o dano aos pacientes, resultantes de queda. E olha, indiretamente ou diretamente, o pessoal da farmácia clínica pode entrar aqui, principalmente, com medicamentos que vão autorar a percepção do paciente. Principalmente, bens, o diazepínicos e por aí vai, ok? Incidente relacionado... Ah, tá. Vamos ver a diferença agora entre... Aproveitando que a gente tá falando de segurança do paciente. Vamos falar o que é incidente, tá? Relacionado ao paciente. Beleza? Então eu tenho... Incidente é um evento de circunstâncias que poderia... Que poderia ter resultado ou resultou em dano. Eu quero que você lembra desses três aqui, ó. Um clássico de questões, o NIRMIS. É bonitinho esse nome, né? NIRMIS. Incidente que não atingiu o paciente. Mas eu tenho um incidente sem dano e um incidente com dano. A farmácia hospitalar vai trabalhar diretamente nesses três aqui? Com certeza, tá? Então o NIRMIS, aquele acidente que não atingiu o paciente, um incidente sem dano e um incidente com dano. Por exemplo, erro de medicação, erro de dispensação. Outro indicador importante. No erro de dispensação, pode ser identificada a dispensação antes de ser administrado o medicamento para o paciente. Ou erro de dispensação que resulta no incidente, porque acabou sendo administrado ao paciente, gerando um evento adverso. Guarda a diferença aí, tá? Existem fatores, dito fatores de mitigação. Olha o termo, hein? São ações que a gente vai adotar lá na farmácia para prevenir ou moderar a progressão de um acidente. Por exemplo, eu acabei de falar para você de um erro de dispensação. Olha o que esse incidente faz. Lá na farmácia, você pode levar aí um erro de dispensação. E o erro de dispensação vai gerar um prejuízo grande. Foi administrado o medicamento de um paciente, a enfermagem acreditou seriamente na dispensação, administrou e nós geramos dano. Esse evento adverso pode ser um evento adverso, do tipo grave, moderado, até leve. Mas causou o evento, tá? Um fator de mitigação é a gente fazer, por exemplo, dupla checagem na hora de dispensar o medicamento da farmácia. Só a dupla checagem por si já vai ajudar. Sistemas informatizados também vão ajudar. Naquele que você vai conseguir fazer um rastreio entre o que está separado, e você faz leitura por bipagem, do que é aquilo que foi prescrito e já está em prescrição, e de repente você descobre uma coisa que está sendo bipada, opa, ela não está ali na prescrição. O sistema vai indicar. Isso é um fator de mitigação importante. Outro, a gente vai ver ali, que é a questão dos medicamentos que são muito parecidos na farmácia hospitalar. Vamos deixar isso mais longe um do outro, tá? Aí Ingrid traz aquela pergunta clássica que a gente adora responder. O evento e o efeito adverso são a mesma coisa? Não, tá? O evento adverso, melhor do que o efeito adverso, Ingrid, é uma reação adversa, tá? Então, o efeito adverso, reação adversa, são um pouco diferentes. Porém, todas as reações adversas serão eventos adversos. Beleza? Todas as reações adversas serão eventos adversos, mas nem todos os eventos adversos de medicamentos serão reações adversas. E aí você dá um nozão na sua cabeça, né? Peraí que eu tenho um slide aqui para te mostrar e eu vou te explicar isso, Ingrid. Fica aí comigo que eu vou te explicar por slide, vai ficar melhor. Peraí. Ó, fatores de mitigação, aonde pode acontecer? O farmacêutico vai fazer análise de prescrição médica, tudo bem? Então, o farmacêutico faz a análise da prescrição. A dispensação, dupla checagem, fator de mitigação. No armazenamento, medicação que é muito parecida, coloca um longe do outro. Nome parecido, bota um mais longe do outro, tá? E na hora da administração, nós podemos fazer a conferência dos nove certos, né? A nossa querida enfermagem vai fazer isso. Mas também, olha aí, nós podemos ter sistemas informatizados que podem nos ajudar nesse fator. Combinado? Então, principalmente até na administração, a sua forma de distribuição de medicamentos da farmácia, vão poder entrar nisso. O que eu tomo bastante cuidado como fator de mitigação no ambiente hospitalar? Tem medicamento que na prescrição, a hora que sai a linha lá da prescrição, o farmacêutico ou o técnico da farmácia, de repente, vai ler, e vai ler nomes muito parecidos, do tipo efedrina e epinefrina. Olha aí. Uma forma de mitigação seria o sistema apresentar em caixa alta esses nomes parecidos, mas a parte realmente que é a diferenciação, ela vai estar em caixa alta, tá? Então, dopamina com dobutamina, muito parecido. De madrugada, 3 horas da manhã, separando medicamento para o paciente, minha querida, faz uma diferença muito grande você bater o olho, tá? Corpromida com corpromazina, tá? Vimblastina, vimcristina, Jesus do céu, trocar esses dois aqui, né? Coisas bem diferentes, né? Dois aí antineoplásicos que a gente não pode trocar, tá? Também, como fatores de mitigação para prevenir erro, nós, na farmácia, podemos o quê? Fazer a identificação dos medicamentos que podem causar mais dano. Por exemplo, medicamentos de alta vigilância ou medicamentos que nós chamamos de medicamentos potencialmente perigosos. Podemos criar um padrão, ainda não existe um padrão nacional, tá? Mas você, no seu hospital, vai falar, olha, etiquetas vermelhas são de medicamentos de alta vigilância, etiquetas verdes vamos utilizar em medicamentos termolábens, etiquetas amarelas ou pretas, normalmente eu vejo isso, são psicotrópicos ou entorpecentes. Combinado? Então você vai poder usar identificação nas embalagens, porque a gente acaba fazendo uma reembalagem lá no hospitalar. E agora eu vou explicar o que a Ingrid e a Camila estão falando ali. Ó, evento adverso é definido como qualquer ocorrência médica desfavorável. Pode acontecer durante um tratamento com medicamento, mas não possui necessariamente uma relação de causa com tratamento. Os eventos adversos relacionados a medicamentos são considerados qualquer tipo de dano ou injúria causado no paciente, tá? Pela intervenção médica relacionadas aos medicamentos, ok? E aí, por exemplo, o médico prescreveu um medicamento que não era para aquele paciente, isso vai gerar um evento adverso. O médico utilizou o medicamento off-label no paciente, vai gerar uma questão. O médico utilizou uma dose que não era ideal, também vai gerar um evento. Ou a farmácia dispensou uma dose que não era a dose prescrita e foi administrada. Você tem um evento adverso, ok? Então, qualquer injúria ou dano. São três definições diferentes aqui para você, tá bom? E reação adversa? Vai ser qualquer reação nociva e não desejada, desde que você utilize um fármaco nas doses normalmente utilizadas. Isso é uma reação adversa. Então, a reação adversa não tem nada a ver com dose, tá? Tá entendendo, então, a diferença entre um evento adverso e uma reação adversa? Um evento adverso, então, ele está muito relacionado a uma questão de erro, tá entendendo? E um erro que poderia ser evitado, um dano que poderia ser evitado. É por isso que eu falei de near miss, ou então um evento que gera um dano para o paciente. Isso é evento adverso. A reação adversa, essa é inesperada. Essa você não vai conseguir prever. Até porque você está usando em dose normal para o paciente. Mas ele apresenta reações ali, resultados ali, tá? Que são ali não esperados para o paciente. A Ingrid, acabei de responder uma questão que dizia que evento possui razoável possibilidade que tenha sido causado pelo medicamento, ó. É uma forma de classificação aí para o evento, tá? Possível, tá? Então fica bem atento aí, tá? Mas, ó, o que é prevenível, eu considero sempre o evento. Olha aí o que eu fiz nesse slide para você. Ingrid, eu tenho certeza que vai ficar bem legal aí. Marcelo, me ajuda aqui também, ó. Na tela. Evento adverso a medicamento. Então aqui. Quando eu falo evento é evitável. Atenção aqui comigo. O evento adverso a medicamento é evitável. Ele vai ser ocasionado por erro. A gente acabou de falar. De prescrição, de transcrição, de comunicação. Aquela famosa prescrição verbal, né? A ordem verbal que a gente está na meta 2. Não pode acontecer. Erro de distribuição, de dispensação, administração. Erro de armazenamento, erro de monitoração. Todos esses eventos aqui que podem gerar um dano no meu paciente, eles são evitáveis. Agora, olha, ora comigo um inevitável. Inevitável. Quem vai ser um evento adverso inevitável? Uma reação adversa a medicamento. Tudo bem? Por quê? Você usa em dose usual. Então você vai ter uma situação de dose relacionada a um... O quê? A dose usual que eu uso do medicamento. Então fica bem atento. É por isso que toda reação adversa pode ser considerada um evento adverso. Um evento adverso do tipo grave, olha aí, efeito nocivo que ocorra na vigência de um tratamento medicamentoso. E aí Ingrid falou. Razoável possibilidade que tenha causado pelo medicamento. Isso, que ameaça a vida, resulte em morte ou incapacidade insignificante ou permanente em anomalia congênita, também em hospitalização, que prolongue hospitalização. Essa aqui é uma definição da Anvisa, tá? Então ela traz essa definição de evento adverso grave. Olha a diferença com uma reação adversa, ó. Toda reação adversa é qualquer reação nociva, não desejada, se cumpre após a administração de um fármaco, nas doses normalmente utilizadas. E a gente vai usar medicamento para profilaxia, para diagnóstico, para tratamento, tá? E para modificação de função fisiológica. Então a diferença é essa. Tudo bem? O Marcelo colocou os imunobiológicos podem ser considerados evento adverso. Como assim? O grupo dos imunobiológicos? Não, tá? Como é que entraria imunobiológico num evento adverso? Você quer ver? Entraria o imunobiológico num evento adverso e de repente ele fosse usado na forma off-label. Aí eu poderia falar que aquele imunobiológico utilizado na forma off-label gerou um evento adverso. Você entendeu? Tá? Porque está sendo utilizado o medicamento de uma forma que não está prescrita na bula. É isso, viu, Marcelo? Ingrid, a diferença então que ficamos entre reação adversa em um evento, a reação é uma reação inesperada, mas ela acontece nas doses normais. E essa reação então é chamada de reação adversa. Podendo ser leve, moderada, grave. Na verdade vai depender muito do tipo de classificação. Enquanto que o evento adverso, esse a gente pode evitar. Entendeu? Esse a gente pode evitar. Então, é evitável. E normalmente o evento vai acontecer por falha humana. Falha de processo na farmácia hospitalar. Então acontece o evento adverso. Tudo bem? Podendo ser um evento adverso leve, moderado ou grave. Ou categorizado aí como um episódio do tipo near miss. Quase que foi administrado o medicamento. Foi dispensado errado. Mas quase que administrou a última barreira de segurança. É a nossa enfermagem. Então quase que aconteceu. Não. Lá na farmácia nós temos dupla checagem. E aí de repente um colega lá na dupla checagem, na hora de dispensar o medicamento, observou que a prescrição estava errada. Ou dispensar. Ao dispensar, ele observa que o colega separou errado e ele vai lá, arruma lá o nosso indicador. Beleza? E aí dá chuva de like aí, pelo amor de Deus, gente. Eu preciso dela. A Sarah Dayane está falando o seguinte. O uso of label, então, pode ser um fator de risco que pode gerar um evento adverso? Nossa. Já virou a questão de prova, Sarah. Virou a questão de prova. Porque com certeza... Você quer ver o próximo slide? Parece que a gente orquestrou essa aula aqui com vocês. Olha aqui que legal. Vigimed. Vamos falar do Vigimed. Reações adversas. Acabamos de falar. O que é uma reação adversa? Ou uma reação que acaba sendo nociva? É uma resposta ao uso do medicamento nas doses usuais. Beleza? Fiz tudo bonitinho. Diagnostiquei bonitinho. Tratamento está indo certo. Está tudo legal. Tá bom. Isso vai ser notificado lá no Vigimed. Segundo. Erros na administração do medicamento. Opa! Acabei de falar o quê? Erro na administração gera um evento adverso. Uso abusivo de uma determinada droga. Passível de notificação no Vigimed. Ausência ou redução do efeito esperado. Também passível de notificação no Vigimed. Imagina o médico batendo, a enfermeira batendo lá na farmácia e falando assim... Ou eu estou dando esse medicamento aqui hipnótico. Estou dando hipnótico para o meu paciente dormir. E ele não está dormindo, não. Hipnótico. Quais são os hipnóticos que a gente poderia estar usando aí no ambiente hospitalar? Me fala aí. Vamos lá. Sara, vou entrar no seu aqui do off-label, hein? Vamos lá. Vocês. Me fala agora. Quais hipnóticos você acredita que poderíamos estar utilizando no ambiente hospitalar? Hipnótico, hein? Alguém me fala? Dois segundos que a gente tem um delay. Vamos lá. Hipnótico no ambiente hospitalar. Enari. Já tem que começar a vir aqui respostas. Primeiro que eu vou falar. Vamos ver se vai bater com um de vocês, hein? Olha, a gente vai usar midazolam. Um ótimo hipnótico utilizado no ambiente hospitalar. Midazolam. Vou utilizar ele o quê? Para fazer tratamento, para fazer indução de cirurgia. Para fazer até o paciente dormir. Outro hipnótico que a gente pode utilizar no ambiente hospitalar. Zolpidem. Um ótimo hipnótico para o ambiente hospitalar. Tá? Outro hipnótico que a gente também pode utilizar. É utilizado bastante. Quetiapina. A gente pode utilizar como um bom hipnótico. O hipnótico é a ação resultante ali daquele... De indução do paciente para ele estar, ó... Para ele apagar. Tá bom? Aí, agora vieram as respostas. O Ender colocou. Zolpidem. 10. É esse mesmo. Prometazina. É... Talvez. Diazepam. A melhor escolha para ter um efeito maior? Ingrid, não. O Diazepam, ele tem um tempo de meia-vida de 40 horas, mais ou menos. Tá lembrada? Esse tempo de meia-vida não ajuda muito no efeito hipnótico. O que ajuda no efeito hipnótico são as ações do Zolpidem com Midazolam. Renatinha Nóbrega dando show, né? Então, ó... A Sara também botou Alprazolam. Podemos até usar. Mas eu preciso de um medicamento que entre em ação rápida, mas eu preciso que ele também tenha um tempo de meia-vida mais curto. Midazolam e Zolpidem, dois medicamentos com um tempo de meia-vida bem curtinho. 4 horas só. Esses vão ser muito bons para efeito de indução do sono. Depois, a gente vai fazer aí a manutenção aí com outros fármacos, tá? Beleza? Zopiclona. Ninguém botou Quetiapina, hein? Quetiapina tem sido usado bastante no ambiente hospitalar também com efeito hipnótico. Combinado? Beleza? Mas maravilha. Valeu. O Propofol, Beri, ele vai ter uma ação, mas vai ser bem interessante. A gente entra com Midazolam e depois manutenção com o Propofol. Fica bem legal também. É utilizado bastante aí na sedação para cirurgia, tá? Ou então na sedação na UTI, né? A gente vai usar bastante o esquema aí com Midazolam e Propofol em infusão contínua, tá bom? Valeu aí a participação, galera. Parabéns. Gostei de ver. E aí vamos voltar para a pergunta da minha amiga Sara Daiane, que ela falou sobre a questão do off-label. Pode ser um fator de risco e gerar um evento adverso? Pode, minha amiga. E olha aí o que a Anvisa fala para a gente, ó. O uso off-label, uso com finalidade diferente do indicado na bula, o off-label passivo sim de trazer a notificação no sistema Vigimed, tá bom? No sistema Vigimed. Uma outra coisa legal, erros de administração não existiam antes, né? Então, ó, super importante. Então, um off-label feito de maneira imprudente pode sim virar um evento adverso. E esse, para mim, na minha ideia, ele é passível de notificação. Eu estava aqui comentando no outro evento que eu fiz agora há pouco para a UFMG e eu falei assim, ó, um off-label na pediatria, quem trabalhou, eu trabalhei aí uns sete anos na pediatria diretamente. Na pediatria, a gente faz off-label direto, praticamente. Pô, a pediatria é órfã da farmacoterapia. A maior parte dos medicamentos registrados, hoje, não tem estudos em crianças. Acaba que a pediatria vai fazer uso do medicamento que está em registro no país. E ela vai ter que fazer ajustes de dose, ela vai ter que fazer um bom acompanhamento, às vezes, para utilizar o tratamento que tem, a substância que está disponível. Mas está lá no registro? Não está no registro. É um off-label? É um off-label. Mas é um off-label com parâmetros. É um off-label que está sendo utilizado um parâmetro de tipo, tem evidência clínica, já tem relato de caso. É um off-label que já tem um protocolo, mesmo que seja para o adulto. E a gente sabe que aquela molécula vai ser interessante para a pediatria. A partir do momento que um pediatra está usando off-label, ele vai assumir também uma parte da questão do risco do processo do cuidado. Entendido? Mas existem situações, e assim, eu vou falar assim bem aleatoriamente, tipo, pessoas começam a utilizar medicamentos para tratar a Covid sem nada de referência científica. Isso dói até na minha cabeça. Minha chaqueca começa. E aí, essa é uma situação onde o off-label, está entendendo? Utilizando um medicamento que não tem nada como referência e de repente até indicado aí por um clínico, se utilizaram medicamentos que não tinham nenhuma evidência. Pelo contrário, as evidências que a gente tem farmacológica dos medicamentos eram o quê? Medicamentos que poderiam ampliar o intervalo QT, olha aí, tá? Torçar, depoar por interações aí medicamentosas. Então, off-label que gera evento e dano no paciente. Combinado, então? Beleza? Entendido, né? E fomos para o Vigimédia. Falamos de farmacovigilância, tá? Aí a galera já pegou aí no ar o nome da substância malévola, tá? Importante. Vamos de lá. Farmacovigilância, então, vamos falar de farmacovigilância? Ela falou o seguinte, ó. Só lembrando, para quem ainda não lembra, a regra do último comando, não precisa ler o textão todo, não, da questão. Ganha tempo na hora da prova, pelo amor de Deus, e vamos sobre farmacovigilância. Vamos assinalar a correta? Lê isso, ó. Você vai ler um texto todo na hora lá, que tá vendo? O CP gosta de botar definição lá no começo. Se você ler a regra do último comando e ela fizer todo sentido para você e ela não tiver vínculo nenhum com a parte superior, manda ver. E eu lendo a regra do último comando, falo assim, sobre a farmacovigilância, assinale a alternativa correta. Acabou. Então, já vou ler. Eu não vou perder meu tempo lendo aquele texto lá em cima. alternativas. Diarreia causada pela associação entre uma moxilina e clavulanato pode ser um efeito adverso comumente observado. Não necessita ser notificado nos sistemas de notificação de vigilância sanitária dito notivisa. Olha aí, hein? De cara é o quê? Vigimédia, não é? Então, de cara é vigimédia. Então, já mata aqui. E outra, não necessita, necessita, tá? Nós vimos que o Vigimédia vai aceitar descrição de reações adversas. Combinadinho? Letra B. Devem se notificar somente reações adversas cuja causalidade foi comprovada. Não podendo se basear em suspeitas na relação entre o uso do medicamento e reação adversa. Olha o que a OACP fez. Que legal, tá? Ela tá falando o seguinte. Tá tudo errado, né? Tem que se notificar reações adversas com causalidade comprovada ou não, meu amigo. Ou não. Tá entendendo? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando você lê... Os agoniados já estão botando o gabarito. Quando você lê a questão... E quando a gente tá falando aqui de Vigimédia... No site do Vigimédia tá escrito assim... Notifique. É a primeira linha na hora que você começa a notificação. E não leva cinco minutos pra você notificar. Notifique. Notifique mesmo se você não tiver certeza do vínculo do medicamento com o efeito que o paciente tá passando. Notifique mesmo se você não saber o lote, o nome exato ali, comercial do medicamento. Notifica. Tá vendo como é que é o Vigimédia? Ele tá aceitando qualquer informação. Porque a mínima informação que o usuário der... Guarda esse termo. Informação passiva. Tá certo? A mínima informação passiva que for dada... Ó, tá valendo no Vigimédia. São... Vamos colher... A Anvisa colhe informação do tipo passiva. Não é ativa. Toma cuidado aí. Então vamos lá. Então, vamos pra ser... Efeitos adversos de menor gravidade, como uma xerostomia e sudorese, não necessitam ser notificados por não apresentar risco à vida do usuário, tratando-se apenas de um desconforto, muitas vezes já prescrito na bula. Ele falou efeito adverso. E aí, na verdade, ele tá falando de uma reação adversa, ok? Mas ele não necessita? Necessita, sim. A notificação de reações adversas tem que acontecer. Letra D. Um dos principais métodos utilizados pela farmacovigilância para identificação de uma reação adversa, rara ou não, é a notificação espontânea ou voluntária de suspeita de reações adversas a medicamentos feita por profissionais da saúde. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui comigo nesse chat agora, que tá ouvindo agora, você, irmão, que tá ouvindo essa aula do YouTube, eu tenho certeza que essa semana, ou a semana passada, ou o mês passado, eu tenho certeza que você fez uma notificação. Eu tenho certeza porque nós encontramos queixas de eventos adversos a todo momento. Eu tenho certeza que vocês estão notificando. E letra E, qual que é o erro? O campo de atividades farmacovigilância tem se expandido. Recentemente, inclui novos elementos de observação como, por exemplo, plantas medicinais. Já que questões relacionadas a desvio de qualidade dos fármacos, erros de administração de medicamentos, entre outros, eles não são relevantes para farmacovigilância. Claro que são, né, pessoal? Ótima questão da banca, viu? E pode ser melhorada mais pra frente. Vamos mais uma de banca. O sistema de distribuição dos medicamentos adotados pela farmácia hospitalar interfere... Hum... Tá? Interfere diretamente na qualidade do serviço farmacêutico prestado na instituição. Certo? Qual das alternativas a seguir é uma vantagem do sistema de distribuição por dose unitária? Ele quer saber uma vantagem. Então a gente vai cansar de ver vantagem e desvantagem do sistema de distribuição. E ó, eu preciso te lembrar uma coisa bem importante. Eu reforço isso em toda aula de revisão. Há questões que envolvem a questão de sistemas de distribuição individualizado, dose unitária, coletivo ou misto. Você tem sempre que analisar a questão que ela está te pedindo. Cuidado de achar que tudo nessa vida, o melhor da vida em supra-sumo, seria a dose unitária, tá? Cuidado com isso, tá certo? Depende, às vezes, de um cenário que a banca vai te trazer. A banca pode trazer cenários diferenciados, hein? Fica atento comigo. Vamos resolver a questão. Grande disponibilidade de medicamento nas unidades de internação. Essa aqui é uma descrição que acontece no sistema de distribuição coletivo. Lembrou? Coletivo. E o coletivo tem uma característica muito interessante, hein? O coletivo, ele está tratando de quê? O coletivo está tratando de coisas que envolvem a prescrição. A prescrição está na mão da farmácia ou da enfermagem? A prescrição está em posse da enfermagem. E o sistema se torna coletivo por causa da prescrição. Olha que loucura. Letra B. Redução nas solicitações de medicamentos à farmácia. Isso não é uma vantagem da dose unitária, tá? Letra C. Redução na incidência de erros de medicação. Vantagem, sim, correto. Letra D. Necessidade de menor número de funcionários. Pelo contrário, se a gente fizer questão de dose unitária, a gente vai ter uma necessidade de maior número de equipe. Vai ampliar. Maior tempo gasto pela enfermagem no preparo? Olha, maior tempo não. O menor tempo é uma vantagem, né? Chega tudo prontinho na dose unitária. Pronto para ser utilizado e administrado, tá? Volto a alguns indicadores de erro de prescrição, erro de dispensação e erro de administração. A gente já falou isso. Fatores de mitigação. Lembrando ainda a diferença entre farmacodinâmica e farmacocinética, tá? Lembra bastante disso. Farmacocinética vai estar trabalhando com vias de administração, principalmente, todo o movimento, né? Aquela velha história, o que o fármaco faz com o corpo? O fármaco faz com o corpo e o que o corpo vai fazer com o fármaco? Farmacocinética, o que o corpo faz com o fármaco? Dinâmica, o que o fármaco vai fazer no corpo, ok? Eu vou chegar lá, Isaia... Laís Souza. Estou chegando lá, estou chegando lá. Nas interações medicamentosas, vamos falar delas? Interações medicamentosas? Bem rapidão, hein? Interação, ó. Caiu também na banca OACP. Ela vai buscar interações com a gente, tá? Então, vamos falar. Interações medicamentosas. As que acontecem lá no citocromo P450, grande importância, tem que ser considerada na avaliação da fármaco terapêutica do paciente. Essas interações acontecem por interferência de alguns fármacos que induzem ou bloqueiam as ações das isoenzimas do CIP, determinantes para a metabolização de outros fármacos, substratos. Sobre as interações que acontecem no citocromo P450, assinale a alternativa correta. Me ajuda aí agora, vamos ver quem vai sair mais rápido nessa questão. Letra A. Fármaco substrato é aquele que induz a ação de uma enzima na metabolização de outro. Letra B. Enzimas importantes são aquelas responsáveis por mais de 30% na metabolização de um fármaco. Letra C. Fármacos indutores são aqueles que potencializam a ação de outros. Letra D. Essa aí eu tô vendo, o povo não tá respondendo tão rápido, não. Qualquer aumento ou redução na concentração do fármaco causada pela interação é muito importante, certo? Na avaliação, independente da consequência clínica, pelo amor de Deus, dependente da consequência clínica. Letra E. Fármacos que inibem enzimas de forma forte, moderada ou fraca, apresentam a mesma importância na avaliação da interação medicamentosa. Mesma? Não, tá? O gabarito, ele vai trazer a letra B, ok? Então, enzimas importantes são aquelas responsáveis por mais de 30% da metabolização. No fármaco substrato, ele quis dizer o seguinte, o fármaco indutor é aquele que induz a ação da enzima. Não é fármaco substrato, não. É fármaco dito indutor. Outra. Fármacos indutores são aqueles que potencializam a ação de outros fármacos? Olha a resposta. Os fármacos indutores são aqueles que aceleram a metabolização de outros fármacos. Ou seja, diminui o efeito aí, tá, do fármaco. E um grande risco, né, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Vamos para serviços farmacêuticos também, tá? Serviço farmacêutico. Eu quero lembrar para o Enari, principalmente pensando no ambiente hospitalar. Para mim, a conciliação de medicamentos é um fator decisivo no ambiente hospitalar. Combinado? Então, ó, o que é conciliação? Você lembrou conciliação? É aquela análise entre listas de medicamentos. E a gente vai buscar um nome feio pra caramba, que eu acho que é discrepância entre prescrições, tá? Existe discrepância. Então, eu tenho discrepâncias intencionais e não intencionais. A literatura traz isso pra gente. Uma discrepância intencional é aquela que você percebe que houve mudança na prescrição, tá? No tratamento do paciente. Isso é uma discrepância dita intencional. Porque, de repente, o médico resolveu tirar o medicamento que ele estava usando por estar interferindo ou não fazer nenhum sentido o uso do medicamento na clínica. O paciente foi admitido. É feito uma lista inicial. Essa lista inicial é ela ali, a tua norteadora. Começou a primeira prescrição da instituição. Você já começa a comparar o que ele já usava com a primeira prescrição no hospitalar. Às vezes, algo na avaliação, lá na primeira anamnese, foi esquecido. Imagina o paciente que é de uso crônico. Eu já vi essa situação acontecer, hein? Eu já vi o paciente usando levotiroxina. A família não informou. A paciente já entrou numa situação, assim, de confusão mental. E ali ficou. E depois de dois, três dias, essa paciente estava tendo uma piora de quadro. E a gente foi descobrir, depois, com a família, o farmacêutico clínico, fazendo a anamnese, descobriu que aquela paciente fazia uso de levotiroxina. E não estava. E dose até alta. E não estava na anamnese. Ninguém conseguiu, né, levantar esse dado. E ela foi piorando de quadro com o passar dos dias, né? Olha só pra você ver a importância, então, de se fazer conciliação de medicamentos. Entendido? Na alta, a gente faz a conciliação também. Na transição do cuidado dentro do hospital, também a gente vai fazer conciliação. Pra mim, quando a gente pensa em serviço farmacêutico, pra mim, um dos mais importantes é isso. Tá bom? Vamos ver os outros. Mas bem rápido os outros, tá? Manejo de problema de saúde limitado, auto-limitado, a gente faz na farmácia comunitária. É aquela velha ação do farmacêutico, os problemas que você vai tratar. Ah, o paciente tem piolho. E aí? Paciente tem piolho, eu vou tratar no manejo de problema de saúde de auto-limitado. Rastreamento em saúde é quando a comunitária vai fazer uma campanha de rastreio. Rastreio de diabetes, de hipertensão, de deslipidemia. Vai fazer teste rápido e vai tentar rastrear algum paciente que tem um quadro tendencioso à doença e observar o paciente, se necessário, encaminhar. Normalmente, diabetes dá muito certo, hipertensão também. Dispensação é um serviço prestado pelo farmacêutico. Não é o simples ato da entrega da caixinha do medicamento, pelo amor de Deus, mas você fornece informação, orientação em saúde, você já avisa sobre reações adversas. A dispensação é um ato farmacêutico, não é? A educação em saúde também entra no rol dos serviços farmacêuticos. A monitorização terapêutica, a farmácia clínica vai fazer no ambiente hospitalar, com bastante eficiência até, principalmente os pacientes que estão fazendo uso de anticoagulantes. Requerem, obrigatoriamente, monitorização terapêutica. Revisão de farmacoterapia, assim que ele entra no hospital, já vamos fazer a primeira revisão, a primeira prescrição, vamos fazer uma revisão. Gestão da condição de saúde, acompanhar o paciente e o acompanhamento farmacoterapêutico extremamente utilizado e o gerando indicadores e trazendo segurança para o paciente, tá? E agora, vamos lá, de questão de novo. Considere vias de administração. Agora vamos falar de vias de administração? Rapidão, hein? Vias de administração, me ajuda aí, na letra A. A via retal deve ser utilizada exclusivamente para a administração de fármaco de ação local? Isso está correto? Letra B. Via enteral proporciona início imediato da ação do fármaco em situações de emergência? A via é enteral. Fica atento com a via agora, tem que saber os termos, né? Letra C. Uma via transdérmica não é indicada para a administração de fármacos, que possui índices terapêuticos estreitos ou meia-vida curta. E aí, hein? Letra D. A via intranasal pode ser utilizada para provocar efeitos sistêmicos de fármacos, que são instáveis no trato gastrointestinal. Até que legal. Ou que apresentam elevado efeito do metabolismo hepático de primeira passagem. E letra E. A via intrauterina não é capaz de evitar os efeitos adversos sistêmicos dos esteroides. Eita, questão muito boa. Quem me ajuda na questão? Manda aí agora no chat aí, vamos ver, hein? Esperando o lag, mas eu já vou adiantando aqui. Se você já analisou todas, o gabarito ficou na letra D, hein? A via intranasal pode ser utilizada, vai provocar efeito sistêmico dos fármacos, que são instáveis no trato gastrointestinal, ou que apresentam elevado. E aí eu vou te pedir, me dá um exemplo para a via D. Agora que a galera está acertando. Ótimo. Me dá um exemplo aí. Vamos lá. Acertaram. Lindo, 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 lindo. Eu quero que vocês me dêem um exemplo para a letra D. Me dê um exemplo de um fármaco de via intranasal, que eu vou utilizar ele, porque ele é o mais indicado. E aí? Vou voltar aqui para o povo aqui. Vamos lá. Então, só para ficar bonito e a gente fechar com chave de ouro a última informação, tá? Me dá um exemplo, então, de um fármaco que a gente pode utilizar aí conforme está o exercício, que de repente viria na questão, tá? Wendel, eu vou botar aqui na tela para você todas as explicações de cada uma das alternativas. É porque o nosso tempo acabou. A minha pergunta é, me dá um fármaco nasal aí que a gente poderia usar no ambiente hospitalar, hein? No ambiente hospitalar. Será que alguém consegue arriscar um? Muito utilizado aí no ambiente hospitalar, tá? Muito não, né? A gente usa ele no ambiente hospitalar, tá? Vamos ver, então? Vou deixar o exemplo. Vou fechar aí com chave de ouro nessa questão aí, ó. Wendel, a letra, você perguntou a letra que tá errada, a letra A tá errada? Tá errada porque a via retal tem uma grande malha de vasos sanguíneos, o que causa grande absorção e cai indiretamente na via cava inferior. Na verdade, a via retal, ela tem uma absorção dita errática. Metade dela vai fazer efeito de primeira passagem e outra metade vai fazer efeito de segunda, né, de efeito sistêmico. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Galera, é nasal, é nasal. Já botei aqui, ó. É nasal, tá? O desonida seria um exemplo interessante. Mas olha o que eu coloquei aqui. A desmopressina. Eu já fiquei doido uma vez no hospital por causa que tava faltando desmopressina. Ela vai ser usada no tratamento de diabetes insípidos, ok? Capacidade de concentração renal. Posologia é uma borrifada de spray. Desmopressina eu uso pra diabetes insípidos e ela vai ter uma ação sistêmica, tá? Bem interessante, não vai ter? Tá? Ela vai ter absorção local e ela vai cair diretamente na corrente sanguínea, tá? E aí ela vai evitar o metabolismo de primeira passagem até. Então, desmopressina eu uso na posologia pra diabetes insípidos. Muito bem. Aí, Emanuele colocou desmopressina. Parabéns, tá? Muitos alda aí. Beleza, Emanuele. Parabéns. É o que eu escolhi também, o que eu escolhi também. Alotano, não, Gabriel. Não, Alotano aqui não. Apesar que o Alotano vai ter o gás inalante, vai ter a absorção por via oral também. Como não? Alotano não. Desmopressina ganha aqui por ter ação. O Desonida, Sara, vai ficar pra local, o efeito local, tá bom? Esse aqui a gente quer um que entraria nesse exemplo aí, tá bom? Pessoal, enfim, tempo esgotado, acabou. Mas eu tô olhando aqui como eu sou. Não, deu muito certo. Bota aí o último slide pra gente. Olha aí! Boa sorte pra vocês, Enari. Vamos conversando. Galera, tudo de bom. Olha, pela primeira vez eu fiz o número de slides que deu pra aula. Normalmente o exagerado aqui faz slide até pra mais duas horas de aula, tá? Beleza? A Emanuele disse que é enfermeira. E olha, eu sou muito parceiro da enfermagem, gosto muito. É um trabalho que dá muito certo, né? É equipe muito profissional, toda junta. É o trabalho certo que tem que acontecer, tá? Fico muito feliz, tá bom? Camila, não consigo responder agora, mas depois manda lá num direct pra mim. Quem sabe te ajude. E se eu faltei com alguém, faltou uma questão de uma colega que pediu Enari, eu vou fazer no meu direct. Eu vou botar nos meus stories umas questões bem legais. Vai me acompanhando lá que eu vou deixando uma informação pra vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Normalmente eu coloco que é corrida, ração de corrida de cavalo isso aqui, né? Que a gente quer, o professor quer falar tudo, tá? Mas a gente fica muito preocupado, tá? O Antônio ainda falou o fármaco na forma farmacêutica do spray. Não tem absorção errática. Esse aí nasal não, vai tudo bonitinho, vai tudo certinho, tá? Aula show de bola, passou muito rápido, kkkk. Grande abraço à Ingrid que pediu a de cálculo. Eu tô colocando, Ingrid, vou botar no meu story. Não deu tempo mesmo, tá? Grande abraço pra vocês, tudo de bom. E vamos que vamos, porque ainda dá tempo de fazer muita revisão até o dia da prova, tá? Tchau, tchau, gente. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.